Bem, vou-vos falar sobre o novo Regulamento de Proteção de Dados. O novo Regulamento de Proteção de Dados é uma alteração completa de paradigma face à legislação anterior. Anteriormente, tínhamos a Diretiva 9546CE, que foi transposta de maneira totalmente dispara para os diferentes Estados-membros. E isto gerou muitos problemas, quer a nível de implementação de empresas multinacionais, pois tinham que cumprir as diversas legislações dos Estados-membros. Eu dou um exemplo rápido, o meu e-mail, isabel.bairrão.garrigas.com, em Portugal era um dado pessoal e sujeito à aplicação da legislação que transpôs a Diretiva, em Espanha não era. Ou seja, dados pessoais de fornecedores de clientes não eram sujeitos à aplicação da Diretiva de acordo com a legislação espanhola. Face a estas incongruências e também à evolução tecnológica que, no fundo, fez com que os dados fossem globalizados, e tendo em conta que, por exemplo, o Google nasceu, ou foi apresentado em 98 e a Diretiva data de 95, foi necessário, de facto, fazer face a essa globalização, fazer face cada vez mais ao processamento massivo de dados pessoais e adotar um quadro rigoroso de normas em que as coimas e as sanções fossem também efetivas, o que não acontecia no âmbito da Diretiva, porque, de facto, a Diretiva tende sido transposta para os diferentes Estados-membros de formas diferentes impunha valores de coimas, muitas vezes, irrisórios e que, muitas vezes, compensavam a violação das normas pelos responsáveis pelo tratamento dos dados. E, assim, foi nesse contexto que surgiu o novo Regulamento de Proteção de Dados Pessoais, o Regulamento 2016-679. E, então, este Regulamento, como objetivos principais, de facto, é garantir que os titulares dos dados têm controlo sobre a sua informação pessoal, que têm controlo e que podem controlar os dados a partir do momento em que eles saem da sua esfera jurídica. É obrigatoriamente aplicado em todos os Estados-membros da União Europeia, sem necessidade de transposição, o que não acontecia com a Diretiva, há apenas legislação que visa, no fundo, algumas das normas do Regulamento deverão ser implementadas, mas a nível muito de promenor, digamos assim, ou seja, a nível laboral, a idade da maioridade. Portanto, o grande volume das normas do Regulamento são diretamente aplicáveis a todos os Estados-membros. A partir de quando? A partir de 25 de maio de 2018. Este Regulamento entrou em vigor em 25 de maio de 2016. Os Estados-membros tiveram dois anos para se adaptarem, e as empresas tiveram dois anos para se adaptarem, digamos assim, e estão a decorrer esses dois anos para se adaptarem, e, no entanto, permanece em vigor, obviamente, durante este período, a legislação dos diferentes Estados-membros. Bem, e o que é que nos traz de novo este Regulamento? Em primeiro lugar, é uma alteração completa e total de abordagem. Até aqui, nós tínhamos obrigações formais, em que tínhamos uma autoridade, controle, uma agência de proteção de dados, em que nós submetíamos notificações a essa agência, e dizíamos o que é que estava bem e o que é que estava mal. Nós tínhamos obrigações específicas. A partir de agora, o que o Regulamento vem dizer é que há, de facto, uma responsabilidade proactiva das empresas ao processarem ou tratarem os seus dados pessoais. E, para além disso, há uma nova abordagem, que é a abordagem do Risk-Based Approach. As medidas de segurança devem ser implementadas em função do risco. E também nos traz novos conceitos. A ampliação do âmbito territorial, que já vamos ver a seguir. A ampliação do conceito de dado sensível, em que são considerados dados sensíveis, dados biométricos, desde que a pessoa seja identificável. O novo conceito de consentimento, ou seja, já não é admissível um opt-in-out, o consentimento tem que ser expresso, tem que ser livre. E já não vale haver o aceito esta política de privacidade. Se eu transmito dados para terceiros, para fins de marketing, para fins, para outras finalidades, o titular dos dados tem que consentir, a menos que, obviamente, decorra de uma obrigação jurídica, ou decorra de um interesse legítimo do responsável pelo tratamento. Ou seja, a alteração do tipo de consentimento, que no fundo vai, no fundo, garantir que empresas como a Google não possam dispor dos seus dados pessoais e vendê-los em troca de dinheiro, por exemplo, para empresas de vestuário, como a Inditex, para que a Inditex saiba, através do Google Maps, quem entrou nas lojas, o que é que escolheu, quanto dinheiro gastou, porque os cartões de crédito já aderiram também a essa nos novos produtos do Google Maps, ou seja, se os titulares dos dados têm que dar o consentimento explícito para esse tipo de processamentos. E foi através da alteração do conceito de consentimento que se conseguiu, no fundo, que os titulares dos dados tivessem, no fundo, o maior direito em dispor dos seus dados, até porque o dado pessoal e o direito ao dado pessoal, à disponibilização do dado pessoal, é um direito fundamental na legislação europeia. Para além disso, foi ampliado também o dever de informar, e esta ampliação envolve, por exemplo, no caso de profiling, o dever de informar qual é que é a lógica subjacente ao profiling, quais é que são as consequências do profiling. No caso, por exemplo, de processamento de dados, qual é o prazo de conservação dos dados, portanto, o dever de informar o titular dos dados sobre o que é que a empresa vai fazer com os dados para que o titular esteja bem informado e, no fundo, seja cumprido o princípio de transparência, é, de facto, bastante ampliado. Há novos direitos dos titulares dos dados, como o direito à portabilidade, que já vamos ver a seguir, a alteração da relação entre o responsável e o operador. Até agora, o operador era apenas responsável contratualmente pela violação de dados pessoais, a partir de agora já não é só, ou seja, é contratualmente e há obrigações diretas impostas ao operador, nomeadamente de cumprir medidas de segurança, o valor das multas e introdução de novas obrigações, é necessário fazer o mapeamento ou o registro de todas as atividades de tratamento dos dados, em certas circunstâncias, notificar as violações de dados às agências de proteção de dados e avaliação do impacto sobre a proteção de dados ou os PIAs, quando envolve um alto risco, e a designação de um encarregado de proteção de dados. O âmbito territorial é, de facto, substancialmente ampliado. Se até agora só os responsáveis de tratamento ou operadores com estabelecimentos na União Europeia eram sujeitos à aplicação da diretiva ou das leis que transpuseram a diretiva, a partir de agora todos os responsáveis de tratamento e operadores não estabelecidos, não é, ou seja, um operador ou um responsável de tratamento no Brasil, que cujas atividades de processamento estejam relacionadas com a oferta de bens ou serviços a cidadãos residentes, não é, estão sobre a alçada da aplicabilidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou seja, um site de vestuário brasileiro que venda produtos para Portugal, e isso vê-se porque a moeda está em euros, não é, há a possibilidade de enviar para Portugal, essa empresa é sujeita à aplicabilidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados, tem que designar um representante na União Europeia. Portanto, esta ampliação que visou, no fundo, alcançar empresas como a Google, como a Spotify, portanto, como o WhatsApp, que de outra forma não os conseguir, no fundo, são estes quem mais lucra, digamos assim, com os dados pessoais, e em que as políticas são, portanto, são um pouco transparentes, em que nós não temos, de facto, não sabemos o que é que fazem com os nossos dados, foi de facto assim a forma que a União Europeia, a Comissão Europeia, arranjou de controlar e de legislar e de controlar o comportamento desses operadores. Novos conceitos. Existe agora o direito ao esquecimento, que é mais um direito para as redes sociais, que é o right to be forgotten, que resultou de uma sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o direito a serem retirados todos os dados das redes sociais, a menos que exista a referência à pessoa em virtude do cumprimento do direito de informação, dos jornais, portanto. O direito à limitação do tratamento, portanto, o titular pode dizer, não, eu não quero que esses dados sejam tratados para essas finalidades. E o direito de portabilidade dos dados, que é o direito que o titular dos dados tem, em que os seus dados sejam transmitidos de um responsável do tratamento para outro responsável por tratamento, num formato mecanizado, interoperável, e isto estamos a falar mais de telecomunicações, comunicações, hospitais, companhias de seguros, bancos, e realmente este direito à portabilidade dos dados tem gerado inúmeras questões, porque não há ainda software, portanto, as empresas têm que se juntar, os bancos têm que se juntar e definir, de facto, um formato que seja interoperável para ver, de facto, essa transmissão dos dados de um responsável para o outro. E o regime sancionatório foi, de facto, substancialmente agravado. Para além dos avisos e das ordens, há, de facto, as multas, que podem atingir os 20 milhões de euros ou 4% do volume de faturação anual global das empresas, ou seja, do exercício financeiro anterior. Isto, no fundo, é para, no fundo, alcançar, digamos assim, fazer com que Google e empresas que faturam milhões e que 20 milhões de euros é PINETs que queiram, de facto, cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados e adoptem medidas para o fazer. Como estava a dizer há pouco, o princípio da responsabilidade proactiva, accountability, é o princípio, de facto, é um princípio que importa um dever de diligência e de boa gestão. O responsável do tratamento não tem só que cumprir as normas, tem que provar que cumpre. E para provar que cumpre, tem que mapear, tem que dar a conhecer e tem que documentar. Portanto, de facto, cabe a transferência do ONU, da autoridade, que era a agência, em que lhe cabia autorizar ou não um processamento de dados, é transferida agora para o responsável pelo tratamento. Ele próprio vai ter que ser ele que vai fazer, no fundo, o trabalho que a agência fazia e o mapeamento de todo o processamento de dados. E isto vai implicar, necessariamente, que, desde o início de qualquer projeto, de qualquer oferta de produtos ou serviços de lançamento de qualquer produto, a privacidade esteja, de facto, seja, de facto, tida em linha de conta. E, de facto, há também, neste caso, o princípio da minimização dos dados, que já era, que já fazia parte, no fundo, já era um princípio que adivinha da diretiva, mas que é um princípio em que, no fundo, só deverão ser tratados os dados mínimos necessários para cada finalidade. E isto tem a ver com a conservação. Só podemos conservar os dados mínimos, os dados pelo tempo mínimo necessário e pela quantidade. ou seja, não vamos processar o NIF para, numa base de dados de marketing. E, de facto, esse princípio é, de facto, importante. E foi, também, uma novidade deste regulamento. Outra das novidades é, de facto, a notificação dos data breaches, que até agora apenas existia para as entidades, para as empresas de telecomunicações resultantes da diretiva do e-privacy. Agora, as empresas, as responsáveis pelo tratamento, deverão notificar as agências de proteção de dados de qualquer violação que possa implicar um risco para os titulares dos dados. No prazo de 72 horas, a partir do momento em que têm conhecimento dessa violação e cabe ao operador ou ao data processor, no fundo, comunicar ao responsável pelo tratamento essa violação. Sem demora. A lei não diz quanto tempo, mas sem demora, sendo que cabe ao responsável pelo tratamento notificar a agência de proteção de dados. Temos também um novo conceito, uma nova figura, que já não é uma novidade em termos de Europa, a Alemanha já tinha a figura do DPO, que é o encarregado de tratamento de proteção de dados, que é obrigatório quando, para todas as entidades cuja atividade principal importe um processamento regular e sistemático de dados pessoais ou processamento em grande escala de dados pessoais. Quem é que tem que ter um DPO? Os hospitais, os bancos, companhias de seguros, empresas de marketing comportamental, empresas de geolocalização, portanto, todas essas empresas vão necessariamente ter que obter um Data Protection Officer. e as empresas também vão ter que realizar, até porque decorre desse princípio de responsabilidade proactiva, realizar avaliações de impacto na privacidade, sempre que estejam presentes, esteja presente um tratamento que envolva alguma atividade em relação a dados que importem risco para os direitos, liberdades e garantias dos titulares dos dados. E especialmente, diz o Regulamento, quando tal envolva novas tecnologias como decisões automatizadas, profiling, portanto, nesses casos deverão ser efetuadas avaliações de impacto sobre a proteção de dados. em relação a como abordar uma auditoria em termos de Regulamento Geral de Proteção de Dados, altera-se totalmente o paradigma também. E porquê? Porque o dado deixa de ser considerado como um risco e passa a ser considerado como um ativo. Ou seja, no fundo, o que o Regulamento quer é dar às empresas o controlo sobre os próprios dados. Se virmos, no fundo, muitas das empresas o seu principal ativo são os dados, por exemplo, o WhatsApp. Quer dizer, e as empresas devem, de facto, ter interesse elas próprias em controlar os dados que processam. A minha experiência é que as empresas têm os dados todos desorganizados, não fazem ideia para que finalidades processam, o prazo de conservação, as medidas de segurança, o tipo de dados. E, de facto, há aqui a alteração do paradigma das auditorias. Em primeiro lugar, não pode ser só uma auditoria jurídica, tem que ser também uma auditoria técnica. Tem que ser e tem que se focar nas pessoas. As pessoas são fundamentais, porque as pessoas têm que ser formadas. A legislação de proteção de dados, o conceito de dado pessoal, de processamento, tratamento de dado pessoal é complexo. As pessoas, para saberem que tipos de dados e para fazer o inventário dos dados, têm que saber o que é um dado pessoal, o que é um tratamento de dados, o que é um operador, o que é um responsável pelo tratamento, o que é que são fluxos internacionais de dados, porque se não souberem, não vão conseguir responder às questões. Portanto, vamos, nós e a Garrigues processam, começa em primeiro lugar por formar as pessoas, treinar, formar os diretores, porque são eles que podem ser também responsabilizados pessoalmente pelo incumprimento das normas, existe já a legislação, nomeadamente a legislação alemã, que há uma responsabilidade pessoal pelo incumprimento das normas, em termos de legislação também de direito da concorrência, há uma responsabilidade pessoal dos gerentes, dos diretores, pelo incumprimento das normas, no fundo, pela violação do dever de boa gestão e de diligência. Portanto, temos que formar e depois temos que inventariar, temos que mapear, temos que questionar todos os diretores das diferentes áreas, marketing, recursos humanos, IT, clientes, fornecedores, segurança, portanto, temos que juntar todas as pessoas e questioná-los que tipo de dados têm, quais os processamentos de dados que fazem, para que finalidades, quanto tempo conservam os dados, a quem transmitem os dados, enviem-nos as cláusulas, enviem-nos os contratos de trabalho, enviem-nos os contratos com os operadores, com os fornecedores, as políticas de privacidade e depois de analisarmos todos esses documentos e de mapearmos toda a informação, de realizarmos entrevistas previdenciais com as pessoas, aí iremos de facto disponibilizar a informação para que eles possam continuar esse caminho sozinhos, mas é um caminho que é duro e é longo porque tem que ser atualizado, ou seja, devido ao dever de diligência do responsável pelo tratamento, ele tem o dever de auditar e não sabemos como é que vai ser a legislação de implementação de certos países, mas tem o dever de auditar, de saber e de formar e portanto iremos disponibilizar modelos de PIAs, de Privacy Impact Assessments, de formas de fazer as notificações das violações de proteção de dados, comunicações de marketing, formação, obviamente, e depois todas as políticas, a política de privacidade, a política de segurança de informação, a política de conservação dos dados e é assim que nós vemos um pouco uma estrutura lógica de um programa de compliance. Nós vamos e as auditorias, nós estamos com muitas auditorias a decorrer em termos de regulamento e na maioria das vezes vamos com parceiro técnico, porquê? porque entram no prazo de conservação dos dados, entram na detecção das violações de dados, entram nas medidas técnicas necessárias, ou seja, em tudo o que é atualizações de software, em tudo o que é autenticações, em tudo o que é testes de intrusão, portanto, antivírus, ou seja, entram em tudo, têm que ir lado a lado connosco na realização da auditoria de proteção de dados de acordo com o novo RGPD. E era isto que eu vos queria dizer. Espero que tenham compreendido o português. abençoa seus professores. Aplausos. Aplausos. Aplausos.